Música Nossa terra, floreano, tem mesmo o que ser excepcional Ela tem como seus patronos, são fêmeo, fêmeo, marechal Este agente do condescendor, foi o consolidador da república brasileira Que ainda perivitava quando o mundo apresentava a mais bonita bandeira Que ainda perivitava quando o mundo apresentava a mais bonita bandeira O nosso nordeste esbraseia, fatal e mal-sinada a secura Desde assim a nossa boa floreano, tem sempre relativa a fartura E no nosso belo rio Panaíba, que Deus criou para a nossa aventura Vem de cima, vem! Vem de baixo, vem! Vem do meio essa mistura da fartura Vem de cima, vem! Vem de baixo, vem! Vem do meio essa mistura da fartura Faleando dias para o céu azul Com todo nome princesa do sul Tendo de correndo o mundo a tradição Jamais descurou da instrução Os seus filhos estudando e trabalhando O sul intenso sempre acalentando De vela a final, em promoção triunfal Do Piauí definitiva capital De vela a final, de vela a final, em promoção triunfal Do Piauí definitiva capital Do Piauí definitiva capital Do Piauí definitiva capital Do Piauí definitiva capital Legenda Adriana Zanotto